Olá, sejam bem-vindos a mais um Viva Bem! Gente, como passaram de final de semana, chuvoso, muita preguiça no ar, rolou alguma atividade física aí ou não? Eu acho que rolou, né? Porque no domingo já estava mais de boa e na sexta-feira também ainda estava tranquilo, né? Mas eu sei se vocês estão fazendo o Mexa-se, estão fuçando na nossa página do Facebook, eu tenho certeza que vocês estão fazendo. Dá o seu feedback pra mim, inscreva lá pra mim, Viva Bem no canal 4 no Facebook ou no Instagram. Tô dando esse recadinho já de começo porque dia 29, o último agora, foi dia do coração. Então, vamos mexer? Vamos colocar esse coração aí pra bater mais forte, com muita saúde, vivendo sempre muito bem? Eu sabia que eu podia contar com vocês. Hoje, nós teremos duas participações muito especiais. Sempre no nosso Viva Bem, a nossa parceira Roberta Franco. Roberta vai dar uma dica, uma aula, na verdade, né? Sobre termogênicos. Hum, será que pode? Será que não pode? E aí? Quero saber também, junto com vocês. Mas, vocês estão vendo aqui que hoje eu tô recheada de coisa boa. Tem castanha pra tudo quanto é lado. E é lógico que o pessoal dos cereais da terra não poderiam ficar de fora. Sejam bem-vindas, meninas. A Eneida e a Helena. Tudo bem? Tô ótima. Ai, que bom. Que bom ter vocês aqui com a gente no Viva Bem. Pra mostrar pro pessoal, dá uma dica de lanche, né? Isso, lanchinhos saudáveis, né? Super saudáveis. Que é importante. Porque é o que eu sempre brinco, né? Brinco não, eu falo a verdade de um jeito suave. Eu falo meninas, principalmente minhas alunas, né? O pessoal que me pergunta alguma coisa. Eu não sei falar muito bem, mas a gente dá umas dicas, né? De lanche, por exemplo. A gente sabe mais comer, né, Carol? Sabe mais comer. Eu acho ótimo essa parte. Mas eu falo assim, o que você fez de lanche hoje? Ai, comi um pique sofre. Ai, meu coração até dói. Até dói, hein? Até dói, gente. Olha quanta coisa boa que nós temos aqui. E a Eneida e a Helena vão dar algumas dicas, né? Pra gente. Primeiro, eu queria saber a história de vocês, a história da loja. Então, Carol, nós estamos há algum tempo pensando sobre a loja. Mas tem dez dias que nós realmente abrimos a loja física. E em breve teremos loja virtual. Tá tudo muito novo, tudo muito recente, uma delícia, coisa nova, coisa fresca. Exatamente, que é muito importante, né? São alimentos muito frescos. As castanhas, principalmente, vêm todas a vácuo, né? Então, tem contato com o ar. Então, isso conserva muito bem o alimento. E além de saudáveis, frescos e variados, né? Legal. Então, igual a gente estava falando, né, dos lanchinhos. Eu vou pegar aqui, ó. Que nem... Eu gostaria que vocês falassem um pouco desses pacotinhos, que são as opções que a gente pode dar pro pessoal, né? Eu vejo que vocês fazem tudo separadinho, por porções. Explica pra gente, Eneida. Isso, esses são... A gente chama de dose única, porque é um pacotinho pra você usar e essa quantidade no lanchinho da manhã, antes do treino, pós-treino, no meio da tarde, ou mesmo antes de deitar, às vezes dá aquela fominha, e daí você quer comer uma coisa gostosa, né? E no jantar, né? Na ceia. Então, a gente faz um pacotinho, como você falou, e a pessoa come essa quantidade, e... Que é bem legal. Sobre que nem a castanha. A castanha, eu percebo que a gente... Quando come, ela sacia, né? Ela tira um pouquinho da fome. Ela dá saciedade, porque ela tem gorduras boas, né? A Nutri, Roberta, pode falar bem sobre isso, né? Ela é ótima. A gente vai dar só uma pincelada, e... Porque ela tem ômega 3, ela tem selênio, zinco, magnésio, então ela nutre muito bem, né? A castanha. E aqui eu vejo que vocês fizeram que nem o pacotinho com a castanha, aqui tem amêndoa, e aqui tem nozes, é isso? Castanha de caju. Ah, castanha de caju. A gente coloca uma frutinha também, porque tem a parte das fibras, né? As frutas, elas são um pouco calóricas. É a mesma caloria da fruta inteira, só que como ela é pequenininha, a gente tem vontade de comer mais, né? Ainda mais, gente, quando bate aquela TPM. Ô, meu Deus. Então, a TPM. Mas antes comer uma frutinha dessa, do que comer uma barrinha de chocolate? Acho. Uma barrinha de cereal, né? Que todo mundo fala, ai, que a barrinha de cereal é boa, é boa nada, menina. Mas elas têm conservantes, elas têm aditivos, que não são muito legais, né? Então você tem um produto que não tem aditivos, né? Não tem conservantes, nenhum tipo de aditivo. Então a gente coloca a fruta, principalmente por causa das fibras. Que nem o damasso. Eu acho o damasso muito gostoso. Dá pra gente fazer um monte de receita, né? Dá. Que vai ficar mais docinho o negócio. Mas ele é rico em fibras também. É rico em fibras. Ajuda o intestino, faz a limpeza do intestino. É bem legal. Eu vejo aqui também que vocês trouxeram pro pessoal de casa conhecer, que nem aqui nós temos o mamão. É mamão? É mamão esse, né? Mamão desidratado. Eu acho ele lindo. Ele é lindo. Além de gostoso. E existem outras frutas também. E ele também, por ele estar desidratado, ele faz a mesma ação do mamão normal? É muito bom pro intestino, né? É, faz a mesma ação, com cuidado de não ingerir uma quantidade muito grande, porque como ele reduz o tamanho, né? A gente acha que a gente pode comer bastante, mas assim, controlar a quantidade, mas a ação dele... Porque o açúcar também aumenta. Isso. A ação dele é a mesma, da fruta em si, né? E esse aqui? O que é o mix que nós temos aqui? Esse é o mix. Ele já vem assim. São várias frutas desidratadas diferentes. Então ele tem goiaba, tem abacaxi, que é uma delícia, mamão, todos misturados já, pra quem gosta de variar, né? Não quer comer, por exemplo, um pote todo do mamão, né? Porque daí vai durar um tempo. Então leva o mix, já tem a variedade de frutas. Vamos lembrar o pessoal que não é pra comer, assim, de uma vez só, não, né? Isso daqui é pra durar. É lanchinho. Não faça como o meu pai. Não coma um pote todo. De uma vez. De nada vale, né? E tem que ter atividade física também, né? Não, isso daí eu não entendo, gente. Meninas, eu tive uma curiosidade, né? Tanto que vocês trouxeram no potinho. Isso. A minha curiosidade era, porque eu sou fã de chás. Eu gosto de tomar chá à noite, de hortelã, principalmente por conta do estômago, acho que dá uma acalmada, né? Mas eu sempre tive a dúvida de como conservar esse chá, porque eu vou falar a verdade. Você chega na minha casa, tá cheio de saquinho ainda. E eu tenho essa dúvida de como conservar. Os chás, geralmente, ele vem no saquinho mesmo, né? Mas a conservação melhor do chá, a gente fala que os potinhos, na verdade, os vidros. Sim. Porque o vidro é um material mais inerte que a gente tem, né? E a erva, ela conserva melhor, por mais tempo, você pode ter um chá aí, um bom tempo, bem conservado no vidro. E aí, ele também não vai perdendo as propriedades, né? É, não perde as propriedades. Porque a mesma dúvida que eu tinha com o chá, como guardar, eu tinha de como guardar as castanhas também. É, as castanhas são muito sensíveis a temperatura e a umidade. Então, elas têm que ser muito bem fechadas. Caso você, eles, a loja, a gente entrega nesses potinhos. Ah, claro. Né? Bem tampados, vedados e tal. Caso você vá consumir rapidamente, uma semana, dez dias, ele conserva bem assim. Caso vai demorar um pouco mais, se você tiver um recipiente de vidro, também é melhor pra conservar. Sempre bem fechadinho, né? Bom, já aprendi. Como sempre, no nosso Viva Bem, a gente tá sempre aprendendo. E eu já aprendi duas coisas de como conservar, porque eu tinha muita dúvida de verdade. É, e daí você compra um produto que tá fresco e tal, dá uma semana, nem isso, ele já tá bem murcho e tal, e daí não dá pra entrar. Gente, olha só, as meninas, elas deram um presente pra gente, aqui do Viva Bem, e eu quero compartilhar com vocês, então participem do sorteio 34544000, que nós vamos sortear essa pasta aqui. Isso. De amendoim, de batata doce, De batata doce. Então assim, opa, então assim, é, entre em contato no 34544000, pra vocês ganharem a pasta de amendoim. O Eneida, a pasta de amendoim, fala pra ela, pra eles, antes da gente chamar o comercial, um pouquinho da pasta. A pasta de amendoim pode ser usada também como o lanche, né? As pessoas usam geralmente numa torrada integral, alguma coisa assim. Dá pra ir na tapioca também? Na tapioca, fica, ai, fica delícia. Dá pra fazer como pré-treino também, né? É, porque tem bastante proteína, né? O amendoim, e o carboidrato. Mais, e a batata doce, que é um carboidrato legal. Então ele é muito bom no pré-treino. E lanches rápidos. Rápidos. Gente, quer, quer? Quer? 3, 4, 5, 4, 4 mil. Nós já voltamos, não saia daí.